Fala galera, como é que vocês estão? Vamos fazer mais um vídeo aqui, vou chamar meu amigo aqui. Fala aí, meu parceiro, fala aí. Tudo bem? Você vai jogar agora? Olha, ainda 12. Vamos tentar ganhar essa. Falta o canhão. Defende. Sabe como defender, né amigo? Tá ligado. Vai. Puxa, escravo. Fala de jogar, velho. O que é isso? Não! 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 Ele jogou a motora aqui. Não! Eles saíram e desistiram, foi? Não foi essa, pessoal, mas... Vamos ir na outra. A gente é arena... Ele é arena 2 e eu sou arena 3. É. Só que agora a gente vai... Voltar pra quebrar. Os caras é tudo arena 12. Bora, bora ir no outro. Bora ir no outro. Bora ver quem é o melhor. Bora ver quem é o melhor. Bora ver quem é o melhor. Eu vou lá ver. Não! Não, eu vou lá ver. Aqui! Né, pá! Né, pá! Pessoal lá que vem, né? Que delícia! Né, pá! Né, pá! Né, pá! Né, pá! Né, pá! Né, pá! Abaixa a bolinha que agora eu vou levar E também ele tá comigo Segundo que eu lembrei Agora a gente vai tentar Eu vou fazer um deck aqui Agora ele não segura não Tá vendo o deck né Eles botou as três mosqueteiras ali Vamos tentar dormir Dão, dão, dão no maior Tá puxa Da mãe ganhou de mim Se tem esses caras tá melhores né Vamos lá Vou jogar com outros caras agora Agora que a gente tá melhor Aceita aí Aceita aí Bora Arena 4 Eu tô arena 3 Eu vou mostrar pra esses caras aqui agora Arena 5 Nós dois juntos Aqui ó E a carta dele vai pro famoso Banula 6 É pro famoso Banula 6 Banula 6 Banulas 6 Banula 3 Banula 6 A Hollywood Nós dois Kaduka 7 O que podemos ver apanagem Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver E vamos ver J ago Será queita E vamos ver Pobê E vamos ver E vamos ver Uau, nada rapazes, vocês vão perder agora Deixa eles pegarem Agora é a gente, agora é a gente Agora é a gente Eu tô falando, pessoal, eu tô falando Que aqui é o melhor Baixa a bolinha, baixa a bolinha Baixa a bola, rapaz Tem que respeitar, né? Hoje é crato Tem que respeitar, gente, né? Tem que respeitar Mano Eita Tem que respeitar, gente Tem que respeitar Arena 5, que medo Aqui, ó Aqui, ó, já vamos começar assim Começa assim, já Agora eu começo essa base Toma Toma A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL